Música Sábado de Sol, Mamonas Assassinas. Bom, o ritmo vai ficar assim. Os acordes vão ficar, Ré maior. Agora um Si menor, simplificado. Si menor com baixo em Ré. Sol maior. E Lá maior. O ritmo a gente vai fazer uma vez em cada acorde e muda. Então vai ficar assim. Música Sábado de Sol, aluguei um caminhão. Pra levar galera, pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha. Só tinha maconha. Os maconheiros, tava doidão. Querendo o meu feijão. Música Bom, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal pra dar uma força. Música